Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, canal do casal confuseiro e eu tenho uma novidade para vocês, mas antes de contar a novidade eu vou pedir para quem ainda não foi inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que nós postamos vídeos todos os dias e a novidade é nossa família aumentou, isso mesmo pessoal, calma, 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 essa é a novidade pessoal, adotamos um cãozinho, totó, é uma gracinha, calma, totó, é muito educado, faz tudo que eu mando, vem, totó, totó, calma, totó, faz tudo que eu mando, né, vem, totózinho, dá patinha para mamãe, dá patinha para mamãe, totózinho, rala no chão para mamãe, vai, rola, isso, totó, tá vendo, pessoal, como é educadinho, totó, volta, totó, vai, totó, 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 olha o brinquedinho que mamãe comprou para totó, olha o brinquedinho, vai, totó, pega o brinquedinho, isso, totó, isso, galhão, galhão, totó, isso, totó, quer passar um pouquinho, quer, totó, quer, vem, totó, vem, isso, bate o rabinho, totó, olha a pessoa com homenageada do bacon, como é educadinho, né, totó, vem, totó, vem, totó, vem, totó, vem, totó, vem, totó, não, totó, se se mamãe, não, totó, vem, totó, vem, totó, vem, totó, vem, totó, mais educadinho, totózinho... Ai, totó, 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 touteó, vamos agradecer som de miúhy, toto, Vamos, Totó Totó, olha pra mamãe Vamos agradecer o pessoal que ficaram no vídeo até agora Vamos E pra quem não for inscrito no nosso canal Se inscrever, deixar o like Ativar as notificações Pra não perder nenhum vídeo, né Totó Vai, Totó Vai, fala pro pessoal, Totó Vai, Totó Fala pro pessoal Agradece a quem ficou no vídeo Vai, agradece, balance o rabinho Balance o rabinho, Totó Isso, Totó Ei, garoto Tô, tô, tô Tô, tô, tô Tô, tô, cresceu